Você que está nessa reta final, referente à prova do ETE-PE integrado, siga esse vídeo até o final, você vai ver muitas dicas hoje aqui desse assunto, e vai ajudar vocês a estudar bem na prova. Eu sou o professor Marcos Torres, do canal Matemática do Jusim Teve. Estou aqui para ajudar vocês a estudar bem na prova. Hoje, nós iremos trabalhar com o assunto média, harmônica, que é um assunto novo do ETE, certo? Que cobrou agora esse ano no edital, mais moda, mais mediano, certo? As outras médias nós trabalhamos já no vídeo anterior aí, que eu vou estar deixando para vocês, tá bom? Vamos lá. Estou fazendo aqui agora, na hora da aula. Então, vê só. Na média harmônica, nós iremos trabalhar com uma seguinte fórmula. A seguinte fórmula é o seguinte. Média harmônica, certo? E é com H, tá? Com A, a seriagem de métrica. Ela vai ser exatamente o N, certo? Que é a quantidade de termos que você vai ter, dividido por 1 sobre o valor. Eu vou botar até o valor 1, mais 1 sobre o valor 2. Vai ficar até mais fácil a gente conseguir identificar isso aqui. Isso aqui, eu chamo de quantidade, certo? E aqui embaixo, o V1 e o V2, os dois, certo? Eu chamo do valor 1 e valor 2, que vai dar na questão. Então, vamos fazer isso na prática. Então, o que acontece aqui? Geralmente é o seguinte. Eu quero a média harmônica de 12 e 6. O que eu vou ter que fazer? Vou colocar a média harmônica igual... Vou pegar quantos termos tem aqui no tom 2. Vai colocar 2 aqui em cima, a fração. E aqui embaixo, você vai colocar uma fração. Vai colocar um 1, que já tinha na fórmula, sobre o primeiro. É quem? 12, mais o segundo. Que é 1 sobre quem? 6. Que é o 6 para quem? O que eu vou fazer agora? Embaixo, eu vou trabalhar bem em MC. Certo? Normal, eu vou trabalhar aqui a parte. 1 sobre 12, mais 1 sobre 6. Certo? Tirando em MC aqui, eu já falei a vocês várias vezes aqui para ele estar ficando em MC. Só multiplicar, é mais rápido. Vai dar 72. E agora cruza, multiplicando. 6 vezes 1, 6. 12 vezes 1, 12 vezes 1. 12, é isso. Somando aqui, vai dar 18 sobre 72. Pronto. O que eu faço? Simplifique para ficar mais fácil para mim. Está assim. 18 sobre 72. Vou dividir por 9 os dois. Vai ficar mais fácil. 18 por 9 vai dar 2. 72 por 9 vai dar 8. É isso? Dá para dividir por 2 ainda. Você pode dividir por 2 os dois, tá? 2 por 2 vai dar 1. E 8 por 2 vai dar igual a 4. Então, ficou 1 quarto. É exatamente esse MC daqui. Esse MC está aqui. Então, eu vou dividir aqui. Eu vou dividir o 2 sobre 1 sobre 4. Divisão de fração faz o quê? Divisão de fração. A média harmônica vai ser igual a... Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. A segunda é essa. O 4 sobe e o 1 desce. Multiplica 4 vezes 2 vai dar 8 sobre 1. Vai ser igual a 8. E aqui, ó, acabou a questão. Certo? É só fazer isso aqui. Se você gostou dessa... Eu vou dar um assunto pra vocês aqui. Deixa o likezinho aí que ajuda bastante. É o canal do professor Marcos 2. E ajuda também a mim fazer vídeos pra ajudar vocês também. Bom, fazer mais um. Deixa eu avaliar essa aqui. Bom, aqui é o seguinte. Vocês pausam aí direitinho pra ver, tá? Vou colocar um exemplo aqui agora com 3 termos. Então, eu quero a média harmônica. Com 2, 4 e 6. Eu fiz com 2. Agora tem 3, né? Então, eu falei a mesma coisa. Média harmônica é igual a... Qual é a quantidade que eu tenho agora? Eu tenho 3. Vou colocar 3 em cima. Se tiver 4, 4 em cima. 1 sobre 2. Mais 1 sobre 4. Mais 1 sobre 6. Tudo que eu fiz embaixo. Primeiro, segundo e segundo. Eu vou tirar o MC aqui dos 3, tá? Então, eu vou fazer 2. Depois eu faço 2. Vou pegar as 2 aqui, ó. Depois eu faço um com o outro, que é um sexto. Vou colocar aqui de lado. 1, 2, mais 1, 4. E vou em MC. 2 vezes 4 vai dar 8. 4 vezes 1, 4. 2 vezes 1, 2. Somando. 6 sobre 8. É isso? Agora eu vou juntar com isso aqui, ó. Mais 1 sexto. Eu fiz os dois, tô pegando agora o terceiro. Vou fazer a mesma coisa. 6 vezes 8, 48. Multiplica. Aí eu vou cruzando. 3 vezes 3. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 1, 8. Somando aqui. Vai dar 44 sobre 48. Dá pra ser unificado, tá? Dá por 2. Por 2 vai dar 22. E por 2 aqui vai dar 24. Dá pra dividir por 2 ainda. Metade de 22 é 11. Metade de 24 é 12. Vou decolher isso aqui. Então eu vou colocar 3 dividido por 11 sobre 12. Só repetindo mais uma vez. Eu tirei o primeiro MC dos dois. Tá aqui. Encontrei. Cadê? Aqui. 6 sobre 8. Depois eu somei com um sexto. E deu exatamente 11 sobre 12. Porque eu simplifiquei em cima e embaixo, tá? Simplificado. Encontrei isso. Para finalizar, aqui eu tenho o repete da primeira. Multiplica pelo inverso da segunda. 12 sobe. E o 11 em terceiro. Perdão. 3 vezes 12. Vai dar 36. Dividido por 11. E agora? Vou pegar o 36. E vou dividir exatamente por 11. Aqui dentro tem quantas vezes 11? Você vai pegar 3. Dá 33. Próximo. Chega a 26. Sobram 3. Não tem ninguém para descer. Você coloca um zero e coloca uma vírgula. 30 tem quantas vezes 11? Tem duas vezes. Dá 22. Para 30 sobram 8. Tá bom a questão? Você pode colocar aqui, ó. E a média harmônica é aproximadamente 3,2. É a questão. Você vai colocar a máxima, tá? Só coloca o símbolo aproximado 3,2 e morreu o bolo. Então é a questãozinha de média harmônica. Se você gostou, se inscreve no canal aí, tá? Aproveita. Com a terceira notificação de novos vídeos como esse que você vai lançar. Tá bom? Agora vai trabalhar com outro tipo de situação. Mediana. Mediana também está coagulando na prova do ETR aí para vocês, tá? Então vamos lá. Como é que eu passo a mediana? Mediana eu tenho aqui o seguinte. Pessoal, siga até o final. Aqui tem muita briga, tá? Você pode pular aí e ficar aí na prova de vocês. E vocês não sabem que você não ficou até o final. Então vamos lá. A mediana, ela tem que implementar assim. Ela dá uma sequência. Dezoito, doze, quinze, dez, treze, dezoito, vinte, dezenove. Tá bom. Tá bom. O que eu vou fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar na ordem isso aqui. Ordem. Tem que colocar na ordem. Se eu não colocar na ordem, perde a questão. Então eu vou colocar na ordem. Vou mudar a cor aqui. Vou botar aqui o preto. A ordem é o menor. Dez. Depois vem doze. Depois vem treze. Depois vem quinze. Depois vem dezoito. Depois vem dezoito. Depois vem dezenove. Por último vem dezoito. Pessoal, mediana é o que está no meio. Certo? Lembre-se. Se ele for ímpar, ímpar no meio, é esse aqui. Se ele for par, o meio será os dois divididos por dois. Certo? Vou fazer na praça com isso aqui. Vamos lá. Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então eles são pares. É isso. Se eles são pares aqui na questão, o que acontece? Eu vou pegar os dois do meio. Sempre quando for par. O ímpar, pega só o meio. Vão ficar dois do lado, dois do outro. Um do lado, um do outro. Sobrou dois no meio. Dois no meio, eu somei isso aqui. Vou pegar o quinze. Vou somar com o dezoito. Eu vou colocar na hora, tá? Vou somar aqui. Vai dar treze. Vai um, trinta e três. Esse valor eu vou dividir por dois. Vai ser a minha mediana. Três por dois vai dar um. Uma vez dois, dois, para três. Dá um. Pessoal, três. Vai dar seis. Dois vezes seis, doze. Para treze. Um. Bota um zero e coloca uma vírgula. Acabou a testar. Então, a minha mediana, ela vai ser igual a dezesseis vírgula a cinco. Certo? Se o número for par. Vou pegar os dois do meio. E vi. 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 Por dois. Certo? E se não for. Vou dar um exemplo até agora. Vou dar um exemplo até assim. Dois. Doze. Seis. Dez. E quatro. Pronto. Continua. Eu tenho aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Já sei que ele é. Ímpar. Então, vou colocar o meio da hora. Dois. Quatro. Seis. Dez. E doze. Certo? Aqui a sequência. Aí eu pergunto. Ele é ímpar? É. O ímpar eu vou pegar o qual? Só o do meio. Porque ficou dois do lado. Dois do outro. Qual é a resposta? A minha mediana. É igual a. O próprio seis. Quando for. O meio. For um termo só. Não. Divide por dois. Nesse caso aqui. A minha mediana. Já é a resposta. Ele já é a mediana. Beleza? Se ele for par. Pega o dois do meio. Divide por dois. Se ele for ímpar. Só o meio. Já é a minha resposta. Isso. Chamada de mediana. Tá bom? Vamos trabalhar agora com a parte de moda. Vamos lá. A parte de moda vai trabalhar assim. Moda. Moda é o que repete. Que é o que repete. Certo? Vamos lá. Se eu pegar o 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 21, 36, 38 e 40. Então se você observar direitinho. O 34 não repete nenhum desse, certo? Vou dar aqui uma parte aqui. Sim. O 39 também não tem nenhum. O 36 tem aqui, tem aqui e tem aqui. 35 não tem. Então também não tem 37, também não tem. 40 também não tem. 21 só tem aqui. 36 já com a rede falei. 38 só tem aqui também. 41. Então qual o número que se repete? 36. Então a moda que repeteu aqui, tá? Exatamente no 36. Se for a cara, eu cresço assim. 2, 6, 6, 12, 15, 3, 7, 3. Só que eu vou fazer aqui as outras. Quem seria a minha moda aqui? Eu tenho 6 e 6, 3 e 3. Então aqui vai ser minha moda. É o que se repetiu duas vezes. Beleza? Se você gostou, deixa o likezinho aí. Compartilha com o amigo de vocês. Beleza? E se inscreve no canal também para ser notificado em novos vídeos como esse que está ajudando a vocês para entrar na prova do EFM. Beleza? Até o próximo vídeo aí. Fui.